Olá meu povo estamos de volta com Dragon Ball Origins 2 Então a gente encontrou aí o Coronel Silver Primeiro membro aí grande da força Red Ribbon Que roubou aí a esfera do Dragão do Pilaf A esfera saiu voando e o Goku foi atrás Conseguiu base número 1 a floresta em mão Vamos tocar o episódio 1-3 O Exército Sem Coração Laço Vermelho Vamos continuar nossa luta com Silver Então é agora Então o nome do título aí é O Exército Sem Coração Red Ribbon Legal que o Goku tá falando do espaço com a noivadora O Exército Sem Coração Red Ribbon Pior que eles também desenvolveram o radar do Dragão Procurar a esfera do Dragão que caiu na fissura durante a batalha do Coronel Silver O Goku seguiu o radar do Dragão para os desertos O Goku tem que achar antes do Coronel Silver Um velho Oeste agora Um velho Oeste agora Ok deveria estar por aqui em algum lugar Mas eu acho rápido antes que ele pegue Usa o Rodaio do Dragão para achar a Esfera do Dragão Aperta Select Quando aperte R para mostrar o Rodaio do Dragão Escreve direito para controlar Mata ai Tá, 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 tá Eu quero começar logo É isso ai, espancando a vida local É o mesmo Não tira Nós temos um Summona Ou, ligados e esperam Oh, legal Tá mais a frente Tá mais à frente Tanto faz se olhar o radar ou não Se atauça Vai estar no final da fase Ah legal essa bosta do... Da Red Rigon tá Sai pra lá Orbo E você, fica legal Isso não é legal É, fica legal Não, tá Não, não Não, não Não, não não é óbvio que quando eu achar quando eu achar a esfera do dragão vai ser justo quando eu der de caro com o silver ooo, a mimper ooo, a mimper essa coisa não vai ser fácil de achar vamos achar uma coisa mais fera pequena, um lugar grande ai está mas não é de 4 estrelas ah, 6 estrelas não é do vovô o que? é uma esfera do dragão ele encontrou como se fosse nada ah, vocês estão procurando pela esfera do dragão? é, olha como nós somos sortudos ele é apenas um garoto e pihali, entregue a esfera porque? pra que vocês querem? você quer morrer garoto? entregue isso pra um bom homem é, se você vai ser assim é é apenas ele pra mim vai pegar cara é é eu 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 o maluco venceu, ou melhor ficou em segundo lugar no torneio supremo acho que esses bosta vão ter chance oh quem é aqueles caras? bem que seja eu não preciso dessa esfera mas eu vou mantê-la é isso que salva ele quando ele enfrenta o tal pai pai pela primeira vez espero que a próxima seja do vovô Corel Silver temos um problema o que? o que? o que? o que? o que? o que? Eu acho que ele destruiu a nova envoadora. Estou impressionado que você sobreviveu. Você fez aquilo? Aquela era a nova envoadora que o MESCAM me deu. O que você fez? Me conte porque você está atrás das esferas do uragão e como é que você pode achá-las tão facilmente. Nosso radar nem está perto de ser assim preciso. Você deve ter um radar muito bom consigo. Quem destruiu a nova envoadora? Por que eu deveria lhe contar? Melhor pedir desculpas. Tolo, você encarou o Coronel Silver do exército Red Ribbon? E agora ele vai vim com... Ah cara... Tipo, pô... Ele vai pegar o golpe e ao invés de dar o golpe ele ainda virou para o lado ainda. Não, não. Apenas a ir para o seu ultimo. Sim... É melhor. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Bastante para ele todo! Toma! Isso é porque você foi malvado para mim, entendeu? Ah, o próximo ensaio do dragão... Está naquela direção Ah certo, eu perdi a nuvem voadora O que eu deveria fazer? É uma caminhada bem longe Ah, eu sei! Ele tem alguma daquelas coisas de cápsula? Ele tem! Seu Goku sabe de vir para casa? Eu não sei o que é qual Apenas tem que cantá-las Ahn... Quem é você? Como pode ver, eu sou um robô Você necessita da minha ajuda? Ahn... Eu quero ir naquela direção Então você deveria ir É, mas realmente é longe Então eu quero um veículo Tente a cápsula 3 Tente a cápsula 3 Ah, acho que o robô vai dirigir para ele Essa... Essa? É um avião Eu não sei voar Eu posso operar por você Realmente? Obrigado O robô vai pilotar para o Goku Ahn... Consegui uma figura do Coronel Silver Ahn... 2, 2, 1 Sunno A garota do Norte Ahn... A gente vai começar a encontrar o... 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 Oitavo Mas está aí meu povo Esse foi o nosso episódio de hoje De Dragon Ball Orgings 2 A maligna... Ou melhor... O exército sem coração Red Ribbon Então... Conseguimos a esfera Espancamos aí os soldados E enfrentamos aí o... Coronel... Silver E agora conseguimos um robô aí Para levar o Goku Até onde está a próxima Esfera do Dragão Mas a gente começa o próximo capítulo No próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Fui! Tchau! 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 Tchau!